Hoje eu vim falar pra vocês de Monster High do York, comentando sobre filmes. E hoje vai ser um filme que não foi pro cinema, mas fez uma galerinha aí esperar ansiosamente o lançamento do DVD. Eu, por exemplo, quando eu fiquei sabendo que ia ter um novo filme de Monster High, eu fiquei louca procurando assistir. E alguns assistiram, outros ainda não assistiram, então esse vídeo vai ter spoilers no final. Mas quando tiver spoilers, eu vou botar uma zona de spoilers e vocês vão saber na hora. Monster High do York é o primeiro musical de Monster High. Apesar que a Mattel quando desenvolve seus filmes, lá suas linhas de bonecas, como a Barbie, tem alguns filmes que tem músicas musicais e tal, mas Monster High fugia essa regra até agora. Temos alguns personagens que são cantores, que já apareceram cantando em alguns filmes e em alguns episódios. Mas não é totalmente dito que é musical. E esse filme não, ele é todo construído mesmo como se fosse um musical. Ele é passado em New York, que seria uma Nova York pra os monstros. A história é desenvolvida principalmente pela Cleo e a família Denai. E aparece de novo a volta da Néfera. Que vocês veem também a outra versão da boneca da Néfera. Que é muito legal, porque eu ainda não tenho uma Néfera. Eu quero ter uma Néfera. Temos o desenvolvimento mais do relacionamento da Cleo. Algumas complicações desse relacionamento. Conhecemos mais da família da Cleo. E também do New York, que ela leva todas as monstrinhas pra esse encontro de família. E aí temos a apresentação de quatro novos personagens. A Luna, que é essa vestida de pizza bem aí. Uma ratinha muito fofa que é moradora de New York e conhece todos os cantos dos melhores lugares de New York. Temos também uma DJ Robô bem legal e bem high-tech, né? Porque a gente já tem uma Robô, que é a Robeca. Mas a Robeca tem mais um estilo steampunk bem antigo, né? Já tem um filme que mostra a criação dela. Então, a Robeca tá um pouquinho em descanteio. Essa é mais high-tech, mais moderna. É essa que aparece aí no fundo, pra vocês verem. E temos a Astronova, que é a nossa personagem principal. Que é a dona do cometa que faz o filme acontecer. Por que faz o filme acontecer? Bom, os Denali, eles vão pra New York pra conhecer uma outra família egípcia que fundou New York. E tem uma coisa curiosidade que vai ser mostrada no Museu de New York, que é um fragmento de um cometa, que os egípcios acreditavam que traziam sorte em todas as promessas feitas. Porque todas as promessas feitas ao cometa é realizada. Então, eles vão pra essa celebração e tudo acontece em New York. As músicas são bem legais e elas casam com o filme. Não é uma coisa assim que eu vejo muita animação com música. A história tá acontecendo, mas eles não casam a música que vai começar os personagens a cantar com a situação. A música fica a parte com aquela situação. Para a história do filme, canta a música e volta. E às vezes dá uma raiva de assistir isso aí. Muita gente não gosta de musical por causa disso. Mas música atrai criança, né? A Disney já tá sempre fazendo musicais aí. Todo filme dela tem música. Zona de spoilers. O legal é que no final desse vídeo tem um vídeo da Astra, que é a personagem principal, que você só conhece praticamente no final do filme. Todo filme fica revolto nesse mistério, quem é a Astra nova. E a Astra, ela aparece e ela começa a estudar em Monster High. O que me dá esperança que terá uma outra boneca da Astra nova. Por favor, Matel. Outra boneca. 510 reais. Não se cobre uma boneca aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, muito caro. Na cena final aparece ela duelando com a Operetta, que é outra personagem musical, né? De Monster High. E após isso, ela sai da sala, dentro do celular. E ela fala, vocês não vão acreditar onde eu estou. Eu estou em Monster High. Ela realmente existe. E todos aqueles lugares que acreditávamos que não existem, eles realmente existem. E no celular dela, com quem ela está falando, aparece a April White e a Heaven Queen, que são os personagens principais de After High, que é outra franquia, outra escola da Matel. Uma coisa muito esperada pelos fãs, e que os fãs foram à loucura no final desse vídeo, o possível crossover, que já foi confirmado, que terá em breve. Eu queria justamente ver a versão da Assa Nova em After High. E em que momento do mundo ela conheceu a versão de After High? Porque ela conversa como se fossem amigas ao longo da nada. E isso mostra que vai ter um crossover. E também mostra uma outra ligação. Ela fala, todos os lugares que pensávamos que eram lendas, eles existem. Isso quer dizer que vai ter outras escolas. E a confirmação veio pela minha amiga Joyce. A Joyce me mandou, quando eu estava comentando sobre esse vídeo, mandei pra ela, porque ela é minha amiguinha, Monster High, me mandou as fotos das novas bonecas anunciadas pra 2016. E com isso, uma nova franquia, DC Super Hero Girls. É uma nova escola pra super-heróis. Que da hora, gente. Muito legal. É uma parceria da DC com a Matel. Então, são personagens da DC Comics. E as bonecas são bem legais. Elas foram apresentadas, porém, elas vão estar em 2016. Mas os episódios nos Estados Unidos em inglês já existem. Vocês podem assistir. Até o momento que eu gravei esse vídeo, tinham três episódios já disponíveis no site oficial. Vou deixar o site oficial aqui na descrição, pra quem quiser assistir. E agora vamos às bonecas. Eu não gostei das bonecas, primeiramente, porque as bonecas, elas não parecem ser tão caprichadas. Alguns detalhes de roupa mesmo, estão pintadas nos próprios corpos da boneca. O que eu acho estranho, porque Monster High prima pelos detalhes. E é uma coisa muito bonita que me atrai, que eu acho diferente pra ter boneca. Porque elas parecem ser únicas. Cada uma é diferente. E já em After High, minha queixa já parecia todas iguais. Como uma Barbie, que só muda de cabelo e roupa. E agora, nesse Super Hero DC, elas me causaram estranheza. Ao primeiro, elas não tem aquele corpo esguido, magro, curvado, de uma Barbie. Então, o corpo dela é mais forte mesmo, de músculo de super-heróis. As mãos, em vez de serem abertas, estão de punhos cerrados, como se fossem ter um soco. O que eu acho bem legal dessa linha. O legal da animação, é que eles apresentaram essas bonecas. Com certeza, a linha vai se ampliar. Porque a DC, ela tá com vontade, abrir esse mercado feminino. Até porque, as meninas já curtem há muito tempo, quadrinhas de super-heróis. O problema é que não temos, uma representividade feminina. Eu lembro de um artigo, que eu li, alguns dias. Tinha uma mãe, que ela se questionava. A filha dela, via Avengers. E sempre queria uma Viúva Negra. Só que em todas as lojas, tem todos os personagens. Tem Capital América, Muitepéu, Hulk. Mas não se encontra uma Viúva Negra, pra meninas. E isso se repetiu, com a Operação Big Hero. Não tem essa representatividade feminina, no mercado, de super-heróis. E as meninas não ficam com quem se identificar, e com quem brincar. E essa mãe, ela teve uma ideia muito legal, que era customizar Barbies, e pintava no seu próprio corpo, os uniformes, das heroínas. E fazia várias heroínas também, além da imaginação da filha dela. Mas agora parece que as coisas vão mudar. A DC já fez essa parceria com a Mattel, pra agarrar esse público carente. E a forma de escola, tá dando certo, pra os outros franquias. Então, com certeza, vai dar certo, pra super-heróis da DC. O que me lembra, que pode abrir, caminho, pra, a Disney. Marvel fazer alguma coisa também. Já que After After High, a Disney fez o seu próprio filme, Destiny's. Que futuramente, eu vou fazer uma matéria, mais... melhorzinha. Talvez, com a parceria da Mattel e a DC, a Disney, que fez a parceria com a Hasbro, não façam também, uma escola, pra Marvel. Que seria bem legal. Também, direcionado pra um público mais feminino. Fica a dica. Disney. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. E eu espero trazer mais coisas de Monster High, mais coisas sobre colecionismo, que eu adoro colecionar. Abrir essa coluna nova, lá no seu palareira. Não esqueçam de curtir, se você gostou. Se você não gostou, também deixa seu curtir. Isso ajuda pra caralho. compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Principalmente pra aquele seu amiguinho, ou sua amiguinha, que gosta de Monster High. Até mais. Tchau, tchau. Sayonara.